Canções lúdicas que prendem a atenção deles. E dessa forma os pequenos aprendem a comer melhor. É o projeto Horta Escolar. A gente faz uma palestra com as crianças, onde a gente brinca, a gente canta, a gente dança, se diverte muito, sempre enfocando esses valores de alimentação, de cuidados com o meio ambiente e valorizando esse plantar, cuidar, colher, para que a criança vivencie isso na prática. Hoje eles estão numa escola conveniada com a rede municipal de ensino. São 64 crianças entre 3 e 5 anos, que estudam aqui em período integral. Além de aprender, eles também colocam a mão na massa. Eu gosto de plantar tomate. A Sofia ama salada. Tomate, repolho, beterraba. E aí quando você vem para a escola, você come tudo isso? Sim. É muito delicioso. A maior parte das crianças muitas vezes não tem uma mesa farta em casa. Por isso a merenda aqui é muito importante para eles. Esse projeto da Horta, ele vem muito a calhar com a necessidade de proteica que as crianças têm. Porque a gente planta o alface, eles colhem e comem, planta a couve e assim a cenoura, a beterraba. O projeto existe desde 2001. São 200 escolas, 85 mil alunos. E o foco é justamente na criança. São eles que vão ensinar os pais. Na hora da refeição, na mesa. E o suco, está gostoso? Está. Muito? Uhum. Então toma. O que ela aprende aqui, ela leva para casa e tenta convencer o pai a fazer também uma horta em casa. Em muitas unidades de ensino hoje, em muitas comunidades, muitas crianças têm horta em casa. O que é aprender aqui no projeto Horta Escolar.